Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo de Família Games, e hoje eu estou trazendo aqui um jogo novo. Voltei pessoal, e já estou pronto aqui na minha casa, vou mostrar tudo desse jogo, essas casas são todos meus amigos. Vou tentar fazer amizade. Não quis fazer amizade, vamos falar alguma coisa. Pois. Ai, ela não fica quieta pra me ver. Vou mostrar como trabalha aqui no jogo. Aqui, olha, no 25. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tchau. Ech. ó bug depois é, até que o bug continuou aqui vamos esperar aqui Você pode ir no 31 e no 33 para cuidar mais. Vamos assistir para ganhar mais dinheiro. Porque para ganhar mais dinheiro precisa, né? Você pode ir no 32 e no 33 para cuidar mais dinheiro. Você pode ir no 32 e no 33 para cuidar mais dinheiro. Você pode ir no 33 e no 34 para cuidar mais dinheiro. Aqui né, que eu tava procurando ele faz tempo Olha que é ele E ele além disso é o único criador que eu conheço que joga tijolo E pra tu tá chamando amigo, irmão, é tudo aqui ó, nessa lista Tem tudo isso de amigo Vou mandar um oi aqui pra ele Oxi Pessoal, pra pular tão alto assim ó Você tem que pegar esse refri Já tô gastando porque o meu boneco é rico E aí 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 Esse negócio É aqui ó eu vou mostrar o seu cabelo está com esse está com esse Abre a porta E a porta A porta Os únicos chapéus que eu tenho é que eu não gosto de chapéu, não. Olha o tamanho da cabecinha do boneco e o tamanho desse chapéu. Já não é muito feio, prefiro o fone, mas o fone eu não vou comprar não. Antes eu tinha uma mão dessa, mas como eu mudei de conta, os sapatinhos que eu tenho é só três. Mas eu gosto mais do zumbisinho. Óculos eu nem uso tanto assim. Eu uso mais mochila. Eu uso o foguete e uso a casca. Mas a casca, como foi cara, eu estou usando ela. Abelhinho. Eu uso o foguete e uso o foguete e uso o foguete e uso o foguete. Eu uso o foguete e uso o foguete e uso o foguete. Então eu uso o foguete e uso o foguete. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E eu já volto. 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 Eu já volto. E 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 eu já volto.